Olá, sejam muito bem-vindos. É notícia de última hora e foi avançada pelo Jornal de Notícias. Tony Carreira está com Covid-19 e foi o próprio que o comunicou num vídeo. O cantor ia viajar amanhã para Paris para efetuar dois concertos, mas o teste à Covid-19 deu positivo e já não pode seguir viagem. Num vídeo com cerca de 50 segundos, o cantor de Sonhos de Menino explicou o que aconteceu. Se gostaram deste vídeo, partilhem e comentem. Obrigada por assistir. Olá a todas e a todos. Estou aqui, infelizmente, para uma má notícia. É que amanhã de manhã iria embarcar para Paris para realizar dois concertos, um no Zenit de Orleans e no sábado, na sexta-feira, e no sábado, então, o Olimpíade de Paris. Infelizmente, contraí Covid, estou infectado, soube isso agora há minutos, e, lamentavelmente, e com muita tristeza, não poderei dar esses dois concertos. Lamento por todas as pessoas que têm esses bilhetes já do Olimpíade escutado há cerca de dois anos, mas é época que vivemos e peço desculpa a todos, mas não poderei estar presente. Um abraço a todos e até quando Deus quiser. Um abraço a todos e até quando Deus quiser.